Olá, boa tarde. Os principais índices acionários operam em alta aqui em Wall Street nesta sexta-feira. Nos Estados Unidos, o indicador de gastos na construção civil registrou uma queda de 0,6% em maio. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Esse indicador é responsável por aproximadamente 5% do PIB americano. Foi também divulgado o índice de sentimento do consumidor, que teve uma queda em junho de 71,5% em relação a maio, que registrou 74,3%. Também nos Estados Unidos, a Associação de Executivos de Compras divulgou o ISM. O indicador, que mede o nível de atividade industrial, subiu 55 pontos, superou as expectativas do mercado e ultrapassou a medição de maio de 53,5 pontos. No Brasil, a balança comercial registrou um superativo de 4,430 bilhões no mês de junho, com exportações de 23,692 bilhões de importações da ordem de 19,262 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.